O Dinheiro e Negócios está de volta. Já que o turismo de alto padrão tem ótima representação aqui no Brasil, vamos falar um pouco sobre o turismo urbano na mega supercapital paulista. Por isso, vamos indo, contemplando um dos maiores cartões postais da cidade, a Avenida Paulista. É, o sinal parece estar verde para o turismo na maior cidade brasileira, uma das maiores do mundo. Talvez a maior, quando pensamos em disposição para criar empreendimentos, usar aquele talento que o nosso povo tem de sobra. Você acha que o turismo brasileiro tem um quesinho de criatividade, de inovação, alguma coisa que desequilibra um pouco nesse mercado, para o bem, né? Eu acho, eu acho. O brasileiro tem um jeitinho brasileiro que sempre arruma uma forma de agradar. Nós, por exemplo, nós temos alguns diferenciais de atendimento, que um carinho, um serviço personalizado, que dificilmente alguns hotéis internacionais têm esse jeitinho que o brasileiro tem. E é isso que os estrangeiros gostam, e o brasileiro mesmo precisa começar a valorizar isso aqui no Brasil. Ele tem isso e é muito bom. Este empresário, por exemplo, trabalha na região da Avenida Paulista. Há quase 20 anos, ele sabe bem como é o turismo por aqui. Viu o lugar se transformar ao longo dos últimos anos. Paulo, como é que você vê o turismo aqui na capital paulista, especialmente nessa região, né? Que você já trabalha há 18 anos. É, essa região, ela é uma região que mudou muito nesses últimos anos. Eu trabalho aqui já há 18 anos, tenho comércio e tudo mais. Você percebe que, principalmente nos finais de semana, mudou o público. Hoje nós temos uns turistas, nós temos aqui aos sábados à tarde, domingo à tarde, turistas internacionais, estrangeiros e tudo mais. E os hotéis da região que você percebe que estão sempre lotados, sempre com eventos diferentes e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. Mudou muito nesses anos. Você acha mesmo, você concorda que a capital paulista, ela tem um grande potencial de turismo? Ah, sim, isso com certeza, sempre teve. Isso há muitos anos a gente já percebe isso. Eu trabalhei na área de turismo, eu sei que São Paulo sempre teve um potencial muito grande para isso. Então, você pode ver o número de hotéis que, nos últimos 15, 20 anos, nós tínhamos há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 4, 5 hotéis, 5 estrelas. Hoje, você tem inúmeros de hotéis. Então, só por aí você já percebe. Você acha que o turismo aqui na capital paulista, ele acontece também em alto padrão, em vários segmentos do executivo? Com certeza. Eu acho que o lado corporativo, os eventos corporativos, tem alto padrão, não tenho dúvida nenhuma. Você percebe, quando você sai pela região dos jardins, principalmente agora, lá para o lado da Berrine, para o lado da Vila Olímpia, você tem hotéis com um grau de luxo que não tinha e não tem em muitas cidades por aí. Fala um pouquinho da tua experiência nessa área de turismo, quando você trabalhou. Eu trabalhei na área de hotelaria, para ser mais exato. Não trabalhei com turismo, mas na hotelaria, isso foi na época do Brasilton e Hilton, eu trabalhava na rede Hilton. Então, logo depois, eu comecei montando flats, montando a parte de hotéis, na época que lançaram os flats, aí eu comecei a fazer o lançamento de pool de locações. Eu fiquei alguns anos, fiquei quase 15 anos nessa área. E aí, depois, eu saí, resolvi montar meu comércio e tal. Mas foi uma experiência gratificante na área de turismo, com certeza. Tanto que hoje até minha esposa trabalha em turismo. Então, ela faz eventos em São Paulo, trabalha em uma empresa de eventos e promove eventos em São Paulo. Então, a gente sabe exatamente onde tem coisas boas, onde não tem. E como é que é ser empresário na capital paulista? O teu empreendimento, ele é voltado para o turista ou para todo mundo? Para todos, para todos. Mas, pelo fato de ele estar em uma região, onde é uma região que tem mais o lado corporativo, onde você trabalha de segunda a sexta, chega no sábado e domingo, você depende muito do turismo. E aí, você tem no sábado à tarde, no domingo à tarde, uma frequência de turistas na região, onde o teu ticket médio, como o meu é um comércio de varejo, tem um ticket pequeno, e, de repente, ele aumenta exatamente por ser turista. Ele vem aqui, enfim, ele quer consumir, não importa o quanto custa, o quanto vai gastar. Então, no final de semana, com certeza, eu dependo do turista. E nesse quadro, você começa a desenvolver ideias já pensando no turista? Com certeza. No meu caso específico, eu trabalho com franquia, então eu não posso, eu dependo muito deles, mas a gente leva algumas ideias. Você tem lojas em shopping, você tem lojas em rua, ou em bairros, ou no meu caso, na Paulista. Você tem coisas diferenciadas, você tem que levar ideias para eles para que possa atingir esse alvo também, que é o turista, né? E por isso que hoje nós estamos também com coisas diferenciadas. Porque nós estamos na época de Páscoa, você tem inúmeras coisas aqui na loja que você pode oferecer tanto para o turista como para o cliente do dia a dia. Você observa que o Brasil também tem um potencial nesse nicho de alto padrão? Como hoteleiros, você diz, o Brasil recebendo? Com certeza, com certeza. O Brasil evoluiu muito nisso. Alguns anos atrás, poucos, dez anos atrás, a gente contava nos dedos propriedades hoteleiras que tinham um certo nível de serviço, de acomodações, esse conjunto que faz uma propriedade ser de alto padrão. E hoje em dia, até pela própria Travel Week, o setor de Brasil é uma coisa muito impressionante. Esses hotéis boutique, então, tem o São Francisco de Corumbá, o Estrela d'Água, Vila Nayá, Ibitipoca, um novo hotel em Minas Gerais, que é uma fazenda antiga. Todos eles com essa característica de hotéis boutique, pequeno, onde eles estão completamente integrados na cultura local, nos vilarejos, seja na praia, seja no interior de Minas, e que eles primam por um serviço super especial, uma coisa muito acolhedora. Então, o Brasil está evoluindo muito. E o Brasil como destino também para os brasileiros e para o próprio gringo, para o próprio estrangeiro, é maravilhoso. O brasileiro é um povo super amável. Eu viajo o mundo inteiro e é difícil da gente encontrar de uma forma genérica, assim, né, pessoas tão dóceis, tão amáveis. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para ainda decolar ainda mais. A gente precisa, depende, né, muito do setor público, de infraestrutura, que isso ainda, a gente espera que a nossa presidente Dilma possa nos apoiar, contribuindo para a infraestrutura, porque não basta só o setor privado conseguir evoluir, se o setor público, a parte de infraestrutura aeroportuária ainda deixa muito a desejar no Brasil. E a gente está aí apostando na presidente Dilma, que ela consiga dedicar a atenção dela para isso, porque o turismo nos países, ele é um fator de incoming muito importante, gerando emprego, gerando oportunidades para os brasileiros. Então, a gente espera que a gente possa evoluir muito na parte de infraestrutura também. Já sei, você acaba de ligar a TV e o programa está chegando ao fim. Então, continue no Ruit Notícias, que além do Hit Sports, do Fashion Hit, que fala sobre o casamento real na Inglaterra, que atrai ainda mais turistas à Ilha da Rainha Elizabeth II, e como você já sabe, tem mais exibições do Dinheiro e Negócios. E entre na internet, dhidinheiroenegócios.blogspot.com Muito obrigado pela sua companhia. Grande abraço. Tchau. Legenda Adriana Zanotto